pois não? tudo bem? deixa eu tirar o chapéu agora sim, boa tarde! boa tarde! aqui é a unidade do exército, correto moça? é aqui mesmo que eu queria falar, eu queria saber falar com o responsável, não sei se você é responsável para eu poder fazer o teste, realizar o meu sonho de entrar para o exército, um sonho de criança você tem um sonho, que foi interrompido, foi de criança, que foi interrompido porque eu precisava trabalhar você precisava trabalhar, não porque ainda o exército não trabalha, não é isso, é que eu precisava trabalhar para botar um dinheiro dentro do prato de comida de casa e o exército no início não pagava nem como paga hoje, precisava também ficar um tempão no exército eu precisava de dinheiro imediato, aí o primeiro jeito fácil de ganhar dinheiro, eu comprei os negócios e comecei a vender agora não está tendo recrutamento, entendeu? agora não está tendo um tipo de recrutamento está tendo ou não está tendo? não está tendo, na verdade, agora não, só daqui a pouco não dá nem para apresentar para mim, e aí gente, como é que é esse local, não dá para apresentar para mim não? então, eu não posso, tipo, apresentar porque é só acima de mim, entendeu? é só as pessoas acima de mim que podem apresentar as coisas aí para você e cadê uma pessoa acima do cérebro, para apresentar para mim? então, no caso, ele está aqui agora, entendeu? eu quero ajudar, eu quero ajudar a cidade, eu quero ajudar a cidade, combater crime combater crime, pessoas que matam pessoas por causa de mim, eles são míseros e terecas eu pago mesmo, míseros e terecas, para poder ganhar, sabe o que? uma merreca, para poder o que? remover a vida do amigo, pessoas matam pessoas por conta de dinheiro eu quero matar pessoas, não por conta de dinheiro, mas matar pessoas que matam pessoas por conta de dinheiro eu quero acabar com esse ciclo e se eu não entrar para o acesso, eu vou fazer assim mesmo então, seria para me dar uma ajuda, que pelo menos eu faria dentro da lei porque nem sempre o que é certo está na lei isso que eu quero para a minha vida, moça, base militar brasileira eu quero isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida, eu quero, eu quero eu vou ter isso para a minha vida, eu quero isso para a minha vida eu quero isso para a minha vida o que que é? o que que é o Kid Mega? eu quero isso para a minha vida eu quero fazer o bem, ou eu quero fazer o mal, pegar a arma para fazer o mal? bem, eu quero fazer o bem, que pergunta em esdrúxula então, mas tem muita gente que pega para fazer o mal, né moça? quer fazer o mal, o que? Olha a minha cara quem faz mal para o... faço mal nem para a mosca, eu faço mal para quem faz mal para os outros tem cara de Plínio posso conhecer aqui, gente? posso conhecer? não, você não pode estar entrando eu posso, deixa eu levar ele para dar uma volta, pô, uma voltinha lá dentro deixa eu levar, deixa eu levar é tudo fechado é assim que as coisas funcionam, né? é assim que as coisas funcionam é desse jeito é desse jeito calma aí moça, dá licença é desse jeito a gente vê como é que funciona aham olha o Anderson Silva vai liberar pode entrar aí, vamos dar a voltinha lá vamos dar a voltinha lá vem pela beleza, vai viva a justiça, viva o bem abre esse portão aí do exército me mostra, promete... eu prometo para você que eu não vou fazer nada de errado não, tá? eu vou fazer nada de errado, só quero conhecer o ambiente eu vou fazer nada de errado não, que eu sou uma pessoa bomba vamos lá, o que você quer ver por aqui? minha vó está onde está os jatos olha, é cheio de gente, rapaz cheio de gente não dá para eu botar uma roupa ali e entrar ali, rapaz? só para ver como é que é? como é que é? eu botar uma roupa aí toda de mato aí e entrar ali e comer? deixa eu te ajudar, né? eu vou te passar a roupa deixa eu me disfarçar de mato agora deixa eu me disfarçar de mato deixa eu te encostar aqui vamo lá, bota... deixa eu ver, deixa eu olhar aqui bota chapéu 199 chapéu 199, bó falando bó falando, bó falando que aqui é rápido calça 204 jaqueta 35... 533 sapato 148 blusa 155 é isso? bota... e bota a máscara 1010 máscara 1010? isso, para tirar o seu cabelo porque você não vai alombrar aí, você... você é o cara você é o cara aqui de bengala você é o cara você é o cara eu vou mostrar que eu... eu vou mostrar que eu... que eu sou capaz de... eu vou mostrar com você eu vou mostrar que eu sou um dog mau é só um cachorro... é só um cachorro... é só um cachorro louco eu vou pegar na minha terra aí, ó hã? eita! esse mortal aí eu posso ficar por aqui, cara? uma enturmada aqui? pode vai aí, mano obrigado, viu? o cara fez a boa aqui, gente ó, a mulher e a barraia entrando estamos dentro do exército é Paulo Justiceira eu já estou falando eu vou fazer mudanças nessa cidade, meu povo aguarde assim que eu sair daqui eu vou começar a fazer o bem derrubar assassino não inocente quer assassino eu pego olha o São Silva aí não fala que eu sou novato senão eu vou me complicar aqui, viu? uhum ó ué, tá louco esse daqui tá pronto pra guerra é mesmo? uuuh, diabo fala, filha bom? o que você precisa? nada desculpa, par senhor desculpa sem problema vai pra lá deixa eu falar com o chefão do negócio o que você vai fazer? o que você vai fazer? para de fresco deixa eu ficar lá com os maiorais você quer? deixa eu ir paz deixa eu ir paz deixa eu ir paz deixa eu ir paz que hora que é a hora do café? oi gente o café é que hora que? então vocês são maiores que eu só por causa de uma farda, né? então vocês são muito mais que eu, né? ou se achamos você sabe o que precisa de ajuda das ruas? pessoal que está sendo amedrontado pela bandidagem entendeu? é isso é isso ah, piriri, pororó ninguém está em risco é que você não sai da tua mansão milionária, homem você não sai da tua mansão milionária quando você está comendo o teu bolo de pote o teu pudim de leite condensado adocicado bebendo uma bebida com vinho bom do carbo antigo o povo está passando fome com medo aqui na cidade você ainda vai ficar aqui paradinho porque eu vim de baixo também é isso? é isso que você quer me dizer? se for, já fala logo ai gente, esses caras aqui acho que nem estão jogando eles estavam batendo papo e não estão jogando, mãe vou fazer um teste pro exemplo opa eu não quero ajudar os outros, rapaz eu não quero ajudar os outros, rapaz eu sou louco, rapaz eu quero ajudar os outros, rapaz eu vou ajudar os outros se não vai ajudar, eu vou ajudar viu? contribuindo pro mal da sociedade aqui é Paulo do exército fala se não é eu mesmo do exército o rei deixa eu botar esses caras no fundo aqui pera ai, deixa eu esconder esses rapaz aqui o boneco é tipo um louco, gente quer ajudar a sociedade, só que ele mata os outros pra ajudar nunca vi isso na minha vida ai 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 ai, chega aqui, chega aqui ai, chega aqui ai, chega aqui o cara passou informação fora do jogo, eu tenho certeza eles nem viram matando ninguém Não deixaram eu entrar no exército, gente. Eu queria ajudar o próximo, cara. Eu falei, eu só quero ajudar as pessoas que são injustiçadas nessa cidade. É muito bandido na rua. Mentira, é só um louco mesmo. Tá fazendo ruindade. Tá fazendo ruindade com os outros aí, matando os outros aí. Vai dar 5 mil aí, chefe. Tá fazendo ruindade com os outros aí, matando os outros aí. O cara é morto do lado, vocês estão aí arrumando. O cara é morto do seu lado, você não vai fazer nada, rapaz. Caralho, matou por nada, velho. Matei por nada, não. O cara tá aqui com o carro. Ele que matou aquele outro, com certeza. Eu abstei de longe o cidadão morto. Você acha que eu sou algum besta? Eu observei tudo. Olhos de caminhão, meu nome. Ah, muito prazer, viu? Olhos de caminhão. E o seu, vamos ver o seu nome? Meu nome? Meu nome é Betinho. Betinho? E você viu o que aconteceu pra causar a morte daquele homem? Eu não acabei de chegar aqui, moço. Ah, e ele pagou o conselho desse carro? Ah, sei não. Nem pagar ele não pagou. Caroteiro, vagabundo. É vagabundo. Nota-se que esse homem não ia te pagar, ia te dar a pena, dar o calote e te fazer de idiota nesse mundão. O que é isso? Nossa, resolveu que o cara é bandido. O cara é bandido. O cara é bandido. Eu sei o que eu tô te dizendo, rapaz. O cara era bandido, cara. O cara era bandido. O cara era bandido. O cara era bandido. O cara era bandido. Esse cara era bandido. Ele era bandido. Ele era bandido. Esse cara era bandido. Ele era bandido. Esse cara era bandido. Ele era bandido. Ele era bandido. Eu sei. Ele era bandido. Ele era bandido. Esse cara era bandido. Ele era bandido, cara. Ele era. Ele era. Ele era, rapaz. Ele era. Ele era. Ele era, rapaz. Ele era. Ele era, rapaz. Ele era. Ele era bandido. Ele era bandido. Ele era bandido. Esse rapaz era bandido. Ele era bandido. Eu sei que ele era. Eu sei que ele era. Eu sei que ele era. Ele era bandido. Ele era bandido, ele era bandido, ele era bandido Tá bem? Calma aí, moço, calma aí, calma aí Você tá chamando a polícia? Rapaz, me responda com sinceridade Você chamou a polícia? Não chamei, não chamei Eu vou perguntar mais uma vez Você chamou a polícia? Não perguntei, não chamei Você chamou a polícia ou não chamou? Eu vou perguntar mais uma vez Não, não chamei, eu juro, eu juro Não chamei, não chamei Tem certeza? Tem certeza, pode esperar aí Eu só tô tentando fazer o bem sem olhar aqui Essa cidade precisa de um Deus sincero E eu cheguei pra mostrar que eu cheguei na cidade Não vai ceder mais nada, vai parar de ceder Sabe aquele fedor de crime? Acabou, agora é corte no pescoço, meu irmão Agora, ó Parece um louco Vambora, minha gente Vou perdoar o mecânico, mas Só dessa vez, na próxima Eu vou matar ele pra salvar a sociedade Fala, meu filho Fala, meu filho, joia Nossa, que tamanho de arma, hein Tem uma pessoa Tem uma pessoa na cidade Deixa eu me apresentar Eu sou justiceiro e integrante Futuro astronauta da cidade Tem uma pessoa Tem uns cidadãos da cidade aí Deixa eu te explicar como é que é o barato Estão oferecendo risco pra pessoa Acabei de sair de perto de uma ponte ali E eu costumo dizer que os Na verdade, os sãos São considerados loucos E os loucos São considerados sãos Porque eu tentei fazer justiça Sabe, meu irmão Tentei fazer justiça E o que aconteceu? Me trataram como idiota Como doido O mecânico morrendo de medo de mim Porque eu tava matando quem merece Aí falaram aqui Os caras da fazenda Eu expliquei Falaram assim Os rapazes da fazenda Eles veem o armamento da pesada Falei Vou lá comprar com eles Pra poder colocar ordem e justiça nessa cidade Já que a polícia não tá executando A sua missão real Correto, meu amigo? Eu faço ioga, rapaz Posso Ver mais um Oi? Yoga Yoga Quer ver? Ó Ó Ó Mortal pra você também Quer ver o mortal? E tome, minha trota E tome O que eu tenho até o momento aqui É essa faca, ó Eu tenho essa faca aqui Só que eu queria um pouco mais Que eu chego na faca Que eu dou um motor pra trás Eu vou te passar Aí Toma, rapaz Como comprar uma arma de graça Agora sim, ó Toma equipado Maquinado Agora sim, meu povo Toma maquinado com gosto Vamos nessa É o pau É o pau E aí, ó Pedor de virilha E essa roupa de mago É pra fazer feitiçaria na mulher Ah, feitiçaria na mulher Ei, deixa eu te dizer Foi você que tá mandado da Dora Ou não é você, não? Seu não, mano Não viu ela por aí, não? Vi nada Não é uma mulher Com o cabelo cacheado A Dora Vi não Tava lá, ó Tava lá, não Entendi E se você ver ela Você me avisa? Avisa, avisa Vamos ver o que é o rapaz ali, ó Ô, colega Fala comigo Você chegou a ver a Dora Por aí? Quem? A Dora Sai pra fora, aí, mani Não tô te ouvindo Sai pra fora, aí, pra nós, aí Fazendo favor O quê? Sai pra fora Teu sono tá muito ruim, ó, meu amigo Ô, pera, pera Pede-se disso não, pera aí, pera aí Sai pra fora, pô Você só conhece a Dora Você viu a Dora aí? E a Dora não, pô Sai pra fora aí que não tiver Aquela que te lasgou o facão na beira das costas, vagabado Vai provocar? Toma Não, não, meu amor Vem aqui que eu vou te descer, ele machado, tá? Ai, caramba Dora que desceu o machado Me dá as costas, é complicado Tô com uma bala aqui Só que nem é dessa arma Nem tem essa arma que eu tenho essa bala aqui Uh, homem ali Tá mirando com gosto O rapaz não tinha bala também Só pressão, ele tava sem bala, eu acho Se ele vir aqui, eu lasco a peixeira dele Olha pra minha cara aqui, ó Eu lasco a peixeira dele Monta aqui que você vai ver a coisa Vou passar correio, né? Tá deitado aqui Caramba, e agora? Será que ele vai entrar aqui? Se ele não entrar aqui, eu vou ficar aqui Ô, gente Não vieram ninguém aqui, não Ou o rapaz foi embora Ele tá ali mirado, esperando Eu vou ficar aqui a noite toda também, né? Dia todo, né? Tá de dia ainda, noite do quê? Vou dar uma corrida aqui e voltar Acho que não tem ninguém não, peraí Acho que não tem ninguém não Bora, óbora Vai pra lá, Braga O primeiro escapotador, viu? O segundo não escapotador não É a Dora Ali, turma Ali, ali, ali O cara ali, ó Opa, peraí Toma 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 Ai Jogo bugado, cara Olha o outro com o fuzil Você viu o que está acontecendo aqui? O cara provocando eu E olha que eu não provoco ninguém Toma, toma, toma Pessoal que me provoca Não sei por quê Esse povo tudo aqui fecha o jogo, rapaz É tudo frouxo Ixi, esse aqui tá na ruindade A casa caiu agora pra mim A casa caiu A casa caiu pra mim aqui agora A casa caiu Ai Sorte que é atropelamento nessa cidade Ai, mortou Mortou Ixi, fui preso por 20 meses Motivo Mantando com arma branca DM, botando na prisão Adivinha quem chorou? Adivinha quem que reclamou na administração? Você foi preso também, cara? Acabei de ser preso, viu? Por quê? Ah, algo meio nada a ver Nem é motivo de prisão Eu peguei um machadinho daqueles, aqueles facão da roça do interior E comecei a acertar em todo mundo sem motivo algum Isso não é motivo pra ser preso? Sem motivo algum, rapaz Você viu, né? Você viu que todo o senhor É, Zé Foi preso também, vai, banana Vai, banana Foi preso também, vai Vai, Beto 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 Vai ficar nós dois aqui 20 minutos aqui 20 minutos aqui 20 minutos nós dois aqui Pra você largar a mão de ser tongo, viu, trouxa? Comigo Você tem que largar a mão de ser bobo, rapaz Viu, seu trouxa? Juado Agora tá nós três aqui, ó, fedor de virilha É, Juado Mano, não liga, não liga não que tá achando ruim aí, ó É culpa minha, cara Esse burro tava matando lá, hein Vai, Beto 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 Agora você gosta, né, cabeça de menstruação Tá nós tudo aqui agora nesse metro quadrado aqui Daí eu fui, atropelei ele e fui preso Bem feito, bem feito Um erro justifica o outro, viu